E aí, gente, beleza? Vamos continuar nossos exercícios de gerador e depois entrar em receptores. Ele fala que, na questão respondida 3, o diagrama representa uma curva característica de um gerador que está associado a uma lâmpada, cujos dados nominais da lâmpada, ela trabalha normalmente com 4,5 watts se ela estiver ligada a 1,5 volt. Bem, com esses dados, a gente consegue calcular tudo que é nominal a ela, porque potência nominal a ela vai ser V vezes I. Então, se a potência é 4,5 volts e ela funciona com 1,5 volts, eu posso calcular I. I vai ser igual a 3 amperes, 4,5 dividido por 1,5, 3 amperes. E a resistência dela é a relação entre V e I. Veja que é o valor nominal, ou seja, 1,5. V, dividido por 3 amperes, como 1,5 é metade de 3, aqui dá 0,5. Então, a resistência da lâmpada é 0,5 ohm. Essa resistência da lâmpada, os problemas colocam como se essa resistência fosse uma resistência que não mudasse, mas ela muda com a temperatura, mas vamos fazer de conta que a gente não sabe disso. Bem, vamos desenhar aqui o gerador. O gerador, você tem a força eletromotriz, você tem a força eletromotriz, tem a resistência interna, e você está ligando ela em alguma coisa. Quando você está com o circuito aberto, você está com o circuito aberto, não tem corrente, a corrente é igual a zero, concorda? Circuito aberto, AB. O circuito está aberto, AB. Então, a corrente é zero. Então, vê, se a corrente for zero, se a corrente for zero, se a corrente for zero, não vai ter queda no resistor interno da bateria. Então, a diferença de potencial aqui, não vai ter queda no resistor interno, vai ser a mesma diferença de potencial aqui, ou seja, vai ser o nosso V. Nosso V vai ser o nosso E, quando a corrente é zero. Quando a corrente é igual a zero. Está bom? Então, esse valor daqui é a nossa FEM. A força eletromotriz é 1,5 volts. Agora, se você curte circuitar, veja, nenhum dos dois é o circuito que a gente está falando aí, né? Nenhum dos dois é o circuito que a gente está falando aí. O circuito que ele está falando aí é botando a resistência, que é essa que a gente calculou, é esse circuito aqui, tá? Mas eu vou voltar apenas porque é interessante a gente calcular a força eletromotriz e também calcular a resistência interna. ver, se eu curto-circuitar, é a máxima corrente possível. Então, esse V aqui, que existe, que é igual ao E, deixa de ser E e passa a ser zero, porque esse ponto está ligado a esse. Então, quando o V é zero, quando o V é zero, é a máxima corrente possível. Essa corrente possível é a corrente de curto-circuito. Então, a gente sabe que a corrente de curto-circuito, quando você liga o polo positivo ao polo negativo da pilha, o A e B, o V vai ser zero. Então, você vai ter a corrente de curto-circuito. Ora, como a equação do gerador é V, é igual à força eletromotriz menos R vezes I, ou seja, V é o quanto sobe a força eletromotriz menos a queda em cima do resistor. Mas, se você está na corrente de curto-circuito, V é zero, então, R vezes I de curto-circuito é igual a E, passei esse cara para cá somando, então, a corrente de curto-circuito vai ser igual a E sobre R, ou R vai ser igual a E dividido pela corrente de curto-circuito. Então, a gente consegue calcular qual é o R do nosso gerador. Como a fenha, a gente já sabe que é 1,5, 1,5 volts, e a corrente de curto-circuito, a gente já sabe que é 6, 6 amperes. Se você dividir 1,5 por 6, 6 é 2 vezes 3, então, 1,5 dividido por 3 dá 0,5, dividido por 2 dá 0,25, então, dá 0,25 ohms. Então, esse é o resistor interno. Esse é o resistor interno. A fenha, a gente já sabe que é 1,5 volts. Então, a gente já sabe um bocado de coisa, e a gente já sabe que o R vai ser, o R da lâmpada é 0,5 ohms. A gente calculou também. Ora, com isso, a gente consegue calcular o I? Consegue calcular o I, sim. Por quê? Qual é a equação do gerador? O V é igual à força eletromotriz menos a queda dentro do resistor. Lembrando que esse V é dado, porque agora o circuito ficou assim, como é que ficou o circuito real? O circuito real é esse aqui. Você tem a fenha, você tem o resistor interno, e está ligado na lâmpada, que a gente está representando para um resistor externo. Beleza. Então, é essa brincadeira aqui. E o nosso V vai ser o V entre esse ponto e esse. Então, esse V vai ser igual a E menos R vezes I. Mas lembre-se que a corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, é a mesma que passa aqui. Essa corrente é toda igual. Então, esse V, esse V aqui, é dado pela resistência da lâmpada vezes I. Força eletromotriz é conhecido, o R é conhecido, o Rzinho da lâmpada, da pilha, é conhecido. Então, só falta calcular o I. Pronto. Isso aí agora é conta de padaria, como eu costumo dizer. Então, você tem aqui o R da lâmpada é 0,5 vezes I. É igual à força eletromotriz, que é 1,5 menos o R do resistor, que o R do resistor, a gente calculou como sendo quanto? O R do resistor é 0,25. 0,25 vezes I. Passando esse cara para cá, somando, eu tenho 0,5I mais 0,25I, ou seja, 0,75I é igual a 1,5. Ou seja, a corrente vai ser 1,5 dividido por 0,75. Lembrando que 0,75 é metade de 1,5, essa conta vai dar 2 amperes. Bem, agora que a gente sabe que é 2 amperes, a gente consegue calcular V, concorda? Porque V vai ser R vezes I. O R da lâmpada, eu calculei lá, 0,5, e o I é igual a 2 amperes. Ou seja, o V em cima da lâmpada é 1 volt. Ela era para funcionar com 1,5 volt, mas ela está recebendo somente 1 volt. Por quê? Porque a força eletromotriz é 1,5 volt, está caindo aqui na resistência interna 1,5 volt, e eu estou entregando para a lâmpada apenas 1 volt. Então, ela vai funcionar com a potência bem menor, porque eu vou alimentar ela com 1 volt, e a corrente é 2 amperes. Então, a potência em cima da lâmpada, em vez de ser a nominal dela, que é 4,5 watts, vai ser somente o quê? V vezes I, 2, V vezes I. I é 2 amperes, vezes V, que é 1, então, dá 2 watts. Obviamente, a luminosidade dessa lâmpada vai ser menor. Vamos ver as perguntas dele. Determine a resistência interna do gerador. A gente determinou dividindo a FEM, que a gente vê aqui, a FEM, dividido pelo ICC, que a gente vê aqui. Então, quando a gente dividiu um pelo outro, a gente achou a resistência interna do resistor, que deu 0,25 ohms. B, a intensidade da corrente no circuito, que contém o gerador e a lâmpada. A intensidade da corrente no circuito, a gente calculou como? A gente viu que V é igual à força eletromotriz menos a queda dentro da bateria, mais V é igual a R vezes I. A FEM a gente conhece, o resistor interno a gente calculou. O R da lâmpada a gente calculou. Calculou por onde? A gente sabe a potência da lâmpada, a gente sabe o valor nominal da voltagem da lâmpada, quando ela funciona normalmente. Então, com isso, a gente descobriu qual é a corrente que ela deveria funcionar, que era 3 amperes. E com isso, a gente calculou qual é a resistência dela, que é 1,5 volts dividido por 3 amperes, 0,5 ohms. Então, sabendo a resistência interna, a resistência da lâmpada, sabendo a FEM, sabendo a resistência interna do gerador, a gente descobriu qual é a corrente, que é de 2 amperes. Beleza? A tensão elétrica entre os terminados do gerador. A tensão elétrica vai ser V igual a R vezes I. A gente tem R e tem V. Então, aliás, desculpe, a gente tem R e tem I. Então, R vezes I vai dar a tensão. Aqui é 1 volt. Se aqui ele gera 1,5 volts, é porque a queda no registro é de 0,5 volts. A diferença entre a tensão disponível entre os terminais da lâmpada e sua tensão nominal. A tensão nominal da lâmpada é de 1,5 volt, mas eu estou fornecendo apenas 1 volt. Então, a diferença é de 0,5 volts, que é o que está caindo na resistência interna da bateria. O que esse valor representa em relação ao brilho esperado da lâmpada? Ora, a lâmpada era para funcionar com a potência de 4,5 watts, mas a gente verificou que pelo circuito real que ela só recebe 2 amperes, ela só tem a diferença de potencial de 1 volt, portanto, ela funciona só com 2 watts. Ora, se ela é para funcionar com 4,5 watts e funciona com 2 watts, o brilho dela vai ser menor. Beleza? Então, aí a gente tem a resolução do gráfico, podemos extrair as seguintes indicações, a força eletromotriz é 1,5 volt, a corrente de curto-circuito é 6 amperes, e com isso a gente descobre a resistência interna que é 0,25 ohms. ao associar a lâmpada no circuito, sabemos que ela não será submetida à tensão nominal de 1,5 volt, apesar desse valor ser idêntico à FEM, força eletromotriz do gerador. Vimos que parte da força eletromotriz do gerador sofre uma queda de potencial na resistência interna. Assim, com base nos dados nominais, devemos calcular o valor da resistência da lâmpada que pode ser considerada constante, que pode ser considerada constante e não é, porque ela tendo uma luminosidade menor, ela vai esquentar menos, ela esquentando menos a resistência dela vai ser menor. Quanto mais ela esquenta, mais os elétrons ficam doidos e maior a resistência. Então, ele considera uma coisa que não é normal. Ele calculou a potência como V²R. a potência nominal da lâmpada é 4,5 watts, o valor da voltagem da lâmpada é 1,5 volts, então, elevado ao quadrado, aí ele achou que R é igual a 0,5, que foi o que a gente achou também. Sendo que V é igual a R vezes I, nós temos que R vezes I, você tem aqui V igual a E menos R I, então, R vezes I é igual a 1,5, que é a fei, menos o registro interno, 0,25 vezes I. Então, quanto é que vale I? Passa-se cada pra cá somando, dá 0,75I igual a 1,5 e I igual a 2 amperes. A tensão elétrica disponível entre os terminais do gerador é dada por quem? V é igual a força elétrica motriz menos R I, como a gente já descobriu que I é 2 amperes, então, ele pegou o V como sendo 1,5 menos 0,25 vezes 2, que dá 1,5 menos 0,5 que dá 1 volt. A diferença potencial perdida vai ser 0,5 volts que é o que cai no resistor interno. Esse valor mostra que há uma diferença entre a tensão que a lâmpada necessita para brilhar normalmente e a tensão efetiva a que está submetida. Como o valor disponível de diferença de potencial é menor do que o necessário, o brilho da lâmpada será menos intenso do que o normal. Beleza? Beleza, gente. A próxima questão eu vou deixar para vocês fazerem. É uma questão bem simples, só que é chatinha porque ela bota um monte de resistor aqui, você tem que calcular esse resistor em paralelo e tal. Então, você vê aqui a resolução dela, vê a resolução dela e dá uma examinada se você tiver dúvida você coloca lá no classroom, tá? Que teve dúvida na solução dessa questão, mas você tem que olhar passo a passo, beleza? Então, vamos fechar aqui e vamos abrir o gerador. o gerador elétrico, o gerador não, o receptor, o receptor elétrico, tá? Então, a gente tem o gerador de um lado, obviamente, essa fey, essa força elétromotriz, tem que ser sempre maior do que a força contra a elétromotriz, tá certo? Tem que ser sempre maior do que essa força contra a elétromotriz, tá certo? Esse U vai ser igual para os dois lados, vai ser, aqui vai ser o que eu aumento menos o que cai dentro do gerador e aqui vai ser o que cai dentro do receptor mais o que cai dentro do receptor que eu consigo aproveitar, tá? Então, aqui vai ser a energia dissipada dentro do receptor, aqui vai ser a energia aproveitada, a diferença de potencial aproveitada dentro do receptor. Então, a gente já viu que lá na primeira aula, você procura ver lá que a diferença de potencial, vai ser a força contra a elétromotriz mais a queda, aqui é tudo queda, tá? Então, você tem uma subida aqui na FEM, força elétromotriz, tem uma queda na resistência interna da bateria, aí vai te dar a diferença de potencial. Quando chega pelo outro lado, vai ter uma queda na resistência interna do receptor, porque vai dissipar energia e vai ter uma queda porque vai funcionar o que você quer que funcione, ventilador, micro-ondas, ferro de passar, etc. Obviamente, como aqui é a equação do primeiro grau, vai ser uma coisa desse tipo aqui, tá? Começa com a força elétromotriz e o V vai aumentando de acordo com a quantidade de corrente elétrica que está passando. Obviamente, quanto maior a FEM, força elétromotriz, maior vai ser essa corrente elétrica passando aqui no circuito. Lembrando que a força elétromotriz sempre deve ser maior do que a força contra a elétromotriz, né? Senão, não tem sentido, né? Como é que você vai... Por exemplo, você eleva 2 volts e aqui cai 4 volts. Como é que pode? Não existe, né? Ou seja, você vai ter um déficit, um déficit de... de diferença de potencial. O que você gera tem que ser maior do que você... utiliza, né? Isso é óbvio, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, uma questão. A questão 6... Vamos ver a questão 6. A figura representa um circuito elétrico no qual o gerador é de corrente contínua. Então, aqui ele tem uma diferença de potencial de 24 volts e aqui ele tem de 6 volts. Vê que o mais está ligado no mais. Então, um é gerador e o outro é receptor. Ora, mas quem é o gerador? Quem é o receptor? O gerador vai ser o que tem a diferença de potencial maior, lógico. Então, a corrente elétrica vai estar passando assim. A corrente elétrica vai estar passando aqui assim. Isso vai ser a corrente elétrica. Vai estar passando aqui a corrente elétrica. O que vai estar passando aqui é a corrente elétrica. O que vai estar passando aqui é a corrente elétrica. O que vai chegar até aqui é a corrente elétrica. Aqui ela passa do menor potencial para o maior, porque é um gerador, passa do menor para o maior. Depois, tudo ela passa do maior para o menor. Vai ter uma queda no resistor interno, depois vai ter uma queda no resistor interno do receptor, vai ter uma queda a mais para menos, vai ter uma queda de 6 volts, aqui a gente sabe exatamente qual vai ser a queda de 6 volts. E esse resistor, como é maior do que esse resistor de 1 ohm, a gente vai dizer que é o cara que a gente quer que funcione, de 3 ohms, certo? Identifique o gerador e o receptor presentes e determine a intensidade da corrente que atravessa o circuito. Veja, para você calcular isso, é muito fácil. Você está gerando 24 volts e você está utilizando 6 volts. Então, a diferença de potencial entre a força eletromotriz e a força contra eletromotriz é de 24 menos 6. Então, a corrente elétrica, deixa eu botar outra cor aqui, veja como é fácil calcular. A corrente elétrica no circuito vai ser o que eu elevo menos o que eu consumo, dividido por todas as resistências. A resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor, mais a resistência que eu estou utilizando. que eu estou utilizando. Então, qual vai ser a corrente? Vai ser, eu elevei 24 e utilizei 6 volts e dissipei na resistência interna de 2 ohms, na resistência interna de 1 ohm, mais na resistência que eu estou querendo funcionar de 3. Então, 24 menos 6 vai dar quanto? 18, 18 volts, dividido por 2 mais 1, 3, 3 mais 3, 6. 6 ohms, o que vai dar 3 amperes. Na hora que você saiba que é 3 amperes, você já sabe, você consegue calcular a queda no resistor interno do gerador. Então, você consegue calcular qual é a voltagem externa que o gerador entrega, essa voltagem aqui. Essa voltagem, você vai utilizar uma parte que é no receptor e mais outra parte numa resistência lá qualquer. Então, identifique o gerador, o gerador é o que é maior, 24. O receptor é o menor, a diferença de potencial menor, que é de 6 volts. Determine a intensidade da corrente, a gente já determinou. E calcule a DDP entre os terminais do gerador e do receptor. O receptor é daqui para cá. Então, vamos lá. No gerador, eu gerei 24 volts. A DDP no gerador vai ser 24 volts, vai ser a FEM, menos R vezes I. A FEM é 24 volts, menos o R, que é 2, vezes o I, que é 3. Então, 24 menos 6, vai dar 18 volts. Essa é o V do gerador. Se a gente analisar que o receptor é daqui para cá, vai ter uma queda, o V em cima do receptor é tudo queda. Então, o V do receptor vai ser a força contra a eletromotriz mais L vezes I. Lembre-se que é tudo queda. Então, vai ser 6 volts mais 1 ohm vezes a corrente, a gente já viu que é 3 amperes, que vai dar 9 volts. E nessa resistência externa vai ser quanto? Ora, se você tem 18, caiu 9, vai cair 9 aqui também, né? Realmente, porque a corrente elétrica não é 3 amperes. Se a corrente elétrica é igual a 3 amperes, 3 amperes passando no resistor de 3 ohms, vai dar uma DDP aqui, sei lá, V', vai ser uma DDP de 9 volts. Então, você subiu 24 volts, você caiu aqui, a corrente é 3 amperes, 3 vezes 2, 6. 24, você caiu 6 volts aqui. Então, de 24 menos 6, você está com 18 volts. Agora, aqui, caiu 1 vezes 3, caiu 3 volts. Então, agora, de 18 menos 3, 15. 15 menos 6 volts, que caiu aqui, dá 9 volts. Menos 9 volts. Aqui é mais, aqui é menos. Menos 9 volts voltou para zero. Então, você subiu 24, caiu 6, foi para 18, caiu 3, foi para 15, caiu 6, foi para 9, caiu 9 voltou para zero. E aí, você tem o circuito funcionando normalmente, tá? Então, vamos ver a solução dele. Ele achou que o resistor interno é 2, 24, 6 e tal. E a resistência... O circuito contém um resistor com resistência de 3 ohms no gerador. Então, ele achou a corrente de 3. O V do gerador é 18, que a gente achou. O V do receptor é 9, que a gente achou também, tá? E aí, começa a sétima questão, beleza? Então, vamos ver que não é um bicho de sete cabeças, não, tá? Não é um bicho de sete cabeças. O que eleva tem que cair para voltar ao que era antes, tá? Então, vamos ver aqui... Acho que o enunciado está aqui embaixo. O gráfico representa a variação DDP em relação à corrente nos terminais de um bipolo. Pelo gráfico, a gente já sabe que a força contra a eletromotriz é de 12, né? Porque quando a corrente é zero, V é igual à força contra a eletromotriz mais R vezes I, né? Quando I for zero, o V é igual à força contra a eletromotriz. Portanto, a força contra a eletromotriz é esse 12, quando I for zero, tá? Então, a força contra a eletromotriz é de 12 volts, tá? Pela equação, já que a gente já sabe quem é, a gente tem que, quando V é 30, aí, pela equação aqui, a gente já sabe que quando V for 30, a corrente vai ser 6, né? Aí, a gente consegue calcular o registro interno, né? 30 menos 12 dá quanto? Dá 20, dá 18. Então, 18 é igual a... Aqui é mais, desculpa, aqui é mais. 18 é igual a R' vezes 6, ou seja, R' vezes 6 é igual a 18. R' vai ser igual a 18 sobre 6, que é 3 ohms, tá? Então, esse receptor tem a força contra a eletromotriz de 12 volts e a resistência interna de 3 ohms. Então, a característica desse bipolo, que ele está chamando de bipolo, o bipolo vai ser do receptor, né? Trata-se de uma curva característica de um receptor, tá? Muito bem. Para conhecer as características pedidas, devemos determinar a força contra a eletromotriz do receptor e o valor da resistência interna. A gente já fez isso, né? Vamos utilizar os dados fornecidos pelo gráfico e equação. Pronto, a gente já fez isso aí tudo. Aí deu a resistência de 3 ohms. Pronto, está tudo calculado aqui, tá? Beleza, gente? Então, para não ficar muito extenso esse vídeo, eu vou fechar por aqui e a gente vai continuar. E coloque suas dúvidas, tá? Vocês têm que fazer as questões propostas. Eu estou fazendo, eu estou comentando as questões resolvidas. Você pode ver como o livro resolveu e pode ver como é que eu resolvi, beleza? Espero que você vá, se você não entender da primeira vez, você vai procurando a pergunta, faz pergunta, faz pergunta no próprio Classroom mesmo, tá? Porque a gente está se comunicando por lá. Inclusive, se você tiver dúvidas, a sua dúvida vale a sua participação, tá? Vale a sua participação, beleza? Então, eu não quero que você seja gênio para saber o que é um gerador, um receptor, calcular, essas coisas todas, mas pelo menos tem uma noção, beleza? Então, valeu, gente! Até a próxima aula! Tchau!